Bom pessoal, olha só que interessante que eu estava lendo aqui uma matéria em um jornal israelense e obviamente eles estão repercutindo demais a questão da nova administração que vai entrar em vigor ainda de Donald Trump esse assunto vai tomar aí os noticiários por um bom tempo o Donald Trump só vai assumir a presidência dia 20 de janeiro de 2025 mas, olha só, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos da administração atual de Joe Biden veio e trouxe a público algumas estratégias desse governo que está saindo ou seja, o governo de Joe Biden que está saindo, que estava ali em uma tentativa de acordo entre as partes você sabe que Israel, isso tem tudo a ver com Israel e esses grupos ali, na faixa de Gaza, no Líbano e tudo mais Israel não conversa diretamente com esses grupos então precisa haver mediadores e um desses mediadores é justamente os Estados Unidos e aí, esse porta-voz do Departamento de Estado acabou soltando aí uma informação dessa administração de Biden que está saindo então vamos ver, fica comigo até o final, vou pedir os dois recadinhos para você deixa aqui o seu ahá, o seu gostei é de graça, não dói, é meio segundo você me ajuda de graça, de verdade agradeço demais a todos vocês e se inscreva no canal e ative as notificações muita gente vê os vídeos e também não ativa as notificações você fica sabendo, você recebe aí os três vídeos diários que eu faço aqui por dia, certo? e também, se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico primeiro link da descrição estão todas as informações então eu vou deixar bastante tempo porque tem muita coisa para falar fica comigo até o final pessoal, olha só o governo Biden o governo Biden está pressionando há 74 dias por um acordo ali no Líbano e na faixa de Gaza certo? esse é um acordo entre Israel e essas partes é complicado é complicado você fazer um acordo com esse tipo de gente pessoal principalmente ali na faixa de Gaza olha o que eles fizeram olha o que aquele grupo que rima com jamais eles fizeram além de eles fazer eles filmaram e mostraram para o mundo o grupo que atua no Líbano também eles eles descaradamente eu até fiz um vídeo ontem falando que Israel desde o dia 7 de outubro de 2023 recebeu mais de 26 mil disparos então esse porta-voz do departamento de estado norte-americano disse que o governo Biden estava pressionando ali as partes para um cessar-fogo há 74 dias certo? atrás no caso e aí ele disse ainda o seguinte continuaremos porque a administração de Joe Biden vai até o dia 20 de janeiro continuaremos a buscar o fim do conflito em Gaza e no Líbano é um aumento da assistência humanitária e é o nosso dever perseguir essas políticas até o meio-dia de 20 de janeiro de 2025 quem disse isso foi o Matthew Matthew Miller certo? eles falam Matthew Miller enfim ele é o porta-voz do departamento de estado não temos escassez de trabalho a fazer nos próximos 74 dias estamos determinados a aproveitar ao máximo o tempo restante como o presidente disse hoje vamos fazer cada dia valer a pena ou seja os últimos dias dois meses e pouco para 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 posse do Trump a administração Biden começa a soltar ali as informações que antes eram sigilosas vamos assim dizer e falaram que eles estão trabalhando há 74 dias ali para fazer esse acordo entre as partes aí você fala Renato mas o que isso tem de surpresa pessoal essa é a primeira vez que um funcionário do governo atual começa a falar sobre os últimos três meses ali do governo Biden pessoal a gente está falando dos Estados Unidos de Israel de grupos ter de informações que até então não eram passadas então é aquela coisa olha já que a gente está saindo vamos começar a falar algumas coisas que não vão comprometer muita coisa começa a sair eles vão sair mesmo então muda como é que fala muda o profeta muda a lei muda o profeta existe um ditado muda o rei muda a lei então eles sabem que vai ter uma repaginada total ali no governo enfim e também tem a questão de vários altos funcionários que estiveram indo a Israel por várias vezes durante o conflito um desses altos funcionários é justamente o Antony Blinken pessoal ele foi várias vezes a Israel e vai e talvez vai continuar indo até o final do mandato ele também deu uma declaração o Antony Blinken o secretário de estado norte-americano disse que pretende usar o seu tempo restante no cargo para fazer progresso em uma série de questões críticas ali no Oriente Médio não só no Oriente Médio ele citou ali a Ucrânia a China e outras questões envolvendo os Estados Unidos então pessoal agora eles sabem que estão no fim do seu mandato e com certeza o presidente Trump vai colocar as pessoas ali da sua confiança então esse é um assunto que mais uma vez eu estou sendo repetitivo aqui eu sei mas vai ficar pendente todo mundo quer saber como que o Trump vai lidar com esses assuntos Israel e Irã Rússia e Ucrânia China Taiwan Coreia do Sul Coreia do Norte a questão de Cuba a questão de Venezuela a questão de outros países ali no Oriente Médio então muita coisa está de molho ainda nessa questão toda certo e aí pessoal eu até vou trazer um outro assunto aqui não tem nada a ver com com a administração Biden mas é com a administração Trump que o Maduro o presidente venezuelano diz que essa reeleição de Donald Trump é um novo começo certo então ele até parabenizou o Trump pela vitória na disputa presidencial ali dos Estados Unidos e chamou essa reeleição de Trump de um novo começo sabe aquela coisa os países começam a parabenizar o presidente Trump e falando o seguinte olha estamos aqui olha oi sumido tudo bem como é que está enfim então até até a Venezuela pessoal até o presidente venezuelano falou que é um novo começo aquela coisa virando a página vamos começar a reescrever a história porque teve uma relação ali conturbada e tensa né então durante o primeiro mandato do Trump na presidente dos Estados Unidos ele colocou ali várias sanções ali na Venezuela principalmente na indústria petrolífera e aí o Maduro até rompeu as relações ali em 2019 certo então tem muita coisa muita coisa bagunçou aqui o coreto essas eleições a vitória do Trump e ó eu vou falar pra vocês já tinham cantado a bola há muito tempo aí muita gente pode falar ah Renato era 50% de acertar ok 50% mas eu já vinha falando aqui que os sinais né mostravam os enfim os borburinhos diziam as más línguas que o Trump ganharia e ganhou né enfim muita gente até citou aqui nos vídeos o Daniel Mastral que infelizmente teve aquele fim é que todo mundo ficou sabendo ele falou né que tinha uma agenda a ser cumprida talvez eu faça um vídeo sobre isso hein talvez eu faça um vídeo vou pensar aqui então é isso tá bom fique na paz deixe aqui nos comentários a sua opinião e te vejo aí num próximo vídeo fique na paz shalom shalom mulher que significa paz e até breve tchau tchau shalom tchau tchau